...Atlético Internacional, clássico do futebol brasileiro. Vai chegando o Nilmar, pode bater pro gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Internacional! Nilmar, número 9, esperto na saída do Veloso. 1 para o Colorado, 0 para o Galo. A defesa do Atlético volta às pressas. Olha o cruzamento pra área, Nilmar, de cabeça! Gol! 2 para o Inter, de novo o Nilmar, 0 para o Atlético. É, tive a felicidade aí de fazer dois gols e ajudar minha equipe no primeiro tempo, mas o importante é que a equipe tá lutando e tem que ficar atento, tem mais que menos 5 minutos ainda. É, tchau! Tchau! Obrigado.